Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui ao meu canal. E nós estamos trabalhando aqui essa naninha, essa fofura de naninha de ovelhinha. Então eu já fiz aqui duas videoaulas, uma ensinando a cabecinha, o bordadinho, as orelhas e uma ensinando aqui essa toalhinha, que ficou muito linda. Agora, hoje, nesta videoaula, eu vou trazer para vocês como que nós vamos estar fazendo aqui o bracinho e a costura dessas duas peças, do bracinho e aqui, do bracinho e da cabecinha. Espero que vocês estejam gostando aqui da videoaula. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar aqui o nosso canal e sempre vou trazer aqui novidades para vocês. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Agora nós vamos então para a confecção do nosso bracinho. O bracinho nós vamos trabalhar aqui no tom de pele. nós estamos trabalhando aqui com o fio pelúcia da amigurumi e essa cor de pele é 7564. Então eu vou pegar aqui o meu fio, deixa eu tirar esse daqui para não atrapalhar. Vou fazer aqui um anel mágico. e nesse anel mágico eu vou trabalhar seis pontos baixos. Eu vou começar aqui fazendo um nozinho que não equivale como ponto e vou fazer aqui seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vamos apertar aqui. eu seguro aqui porque eu acho que fica mais fácil porque eu já arrebentei uma linha meninas tentando fechar esse anel mágico. Arrebentei o fio pelúcia. Então aí eu faço com mais delicadeza agora. Uma corrente, um ponto que é o meu primeiro ponto e aqui nessa carreirinha eu vou fazer 12 aumentos. Então vamos fazer 12 aumentos não, 12 pontos, 6 aumentos. Dois pontos para cada ponto de base. Dois pontos no mesmo intervalinho, um aumento. Venho para o próximo, mais dois pontos, um aumento. Para o próximo, mais dois pontos, três aumentos. Para o próximo, dois pontos no mesmo, quatro aumentos. Para o próximo, dois pontos no mesmo, quatro aumentos. cinco aumentos. E mais um ponto. Mais um aumento aqui no último ponto. Seis aumentos. Ficando assim com 12 pontos. Vamos agora para a carreira de número três. Deixa eu soltar aqui o meu fio. Ele está prendendo ali. Vamos agora para a carreirinha de número três. E nessa carreirinha eu vou repetir os meus 12 pontos da carreira anterior. Vou fazer aqui duas carreiras com 12 pontos, tá? Então eu vou fazer essa aqui de número três e a de número quatro. quatro. Vou finalizar aqui as minhas carreirinhas e já volto. Vai virando assim, ó, para ir formando o bracinho. Vamos agora para a carreirinha de número cinco. Nessa carreirinha vou começar fazendo quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Quatro pontos e uma diminuição. Vou pegar as duas próximas laçadinhas e fecho. Fiz essa sequência por duas vezes e fiquei na carreira de número cinco com dez pontinhos. pontos. Agora nós vamos para a carreira de número seis. E eu vou trabalhar da carreirinha de número seis até a carreirinha de número quatorze fazendo somente ponto sobre ponto. então vou fazer aqui as minhas carreirinha com dez pontos cada uma e já volto com vocês. Finalizei aqui até a carreirinha de número quatorze com dez pontos, né, subi minhas carreirinhas. Agora eu vou colocar aqui um pouco de enchimento, tá? Vamos pegar assim, ó, pouco enchimento, tá? Coloca aqui no fundo. E vamos colocando aos poucos até chegar aqui em cima. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais esse pouquinho aqui. Dá uma ajeitada. Vou tirar aqui o marcador. Vamos fechar aqui o bracinho e vamos atravessar aqui. Vamos costurar aqui de um lado para o outro com essa agulha mesmo, tá? Vamos fechar esse bracinho. Então, pego aqui um ponto daqui e vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos e quatro pontos baixos. Um ponto, uma corrente, né, para finalizar aqui e vou cortar deixando um pedaço para fazer a costura. Então, passo por aqui, tá? Vou pegar aqui e vou costurar essa cabecinha aqui que eu fiz primeiro, tá? Vamos colocar aqui. Vou costurar primeiro a cabecinha. Essa daqui eu já vou deixar um spoiler aqui para a próxima aula. Eu vou dar continuidade aqui nessa ovelhinha e vem trazendo para vocês, tá? E vou usar essa cabecinha aqui. Então, vamos deixar aí separadinho para a próxima aula. Então, eu vou pegar aqui o meu fio para fazer a costura na cor cereja, tá? Deixa eu só pegar aqui o meu fio. Achar ele aqui, né? Vou pegar um pedaço dele. Por que que eu vou pegar na cor cereja? Para ficar aqui da mesma cor da naninha, tá? Então, vou cortar aqui um pedaço deste fio. Vou passar aqui na agulha. Eu vou deixar assim a câmera mais próxima porque fica melhor para vocês verem, tá? Eu acho que é melhor para vocês estarem vendo aí. Tem um enchimento aqui na ponta da agulha. E eu vou vir aqui, ó, no ladinho de dentro. Nós vamos fazer a costura da cabeça aqui, ó, nessa primeira voltinha aqui, tá? Na primeira carreira que nós fizemos. Nossas palavras agora estão fugindo aqui da minha mente, que na primeira carreirinha, tá? Então, eu vou vir aqui desse ladinho, vou passar aqui a minha agulha e vou dar um nozinho aqui. Deixa eu só puxar aqui que tá enroscando aqui. Vamos passar por aqui e fazer aqui um nozinho. Vou passar duas vezes aqui e puxa. Esse aqui eu vou deixar por aqui e depois eu vim escondendo ele. Agora, nós vamos vir aqui, ó, para o ladinho direito, tá? Vou passar aqui a minha agulha e vou mostrar aqui para vocês desse lado que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Então, nós vamos estar fazendo a costura aqui, ó, em volta aqui, tá? Você vai pegar sua cabecinha e você vai colocar aqui, ó, entre aqui essa carreirinha e o ponto pipoca, tá? Como aqui, ó, que nós fizemos a troca ficou com esse degrauzinho. Então, aqui você pega nessa direção certinha, mais ou menos aqui, ó, que vai ser aqui a costura, tá? Então, eu vou costurar esse pontinho aqui. Então, você vai pegar daqui, ó, vamos colocar assim, segurar aqui a cabecinha, ó, tô segurando aqui, tá? E vamos começar a costura. Essa parte tem que ficar para cima, tá? Bem certinho. Aí, eu estou aqui, ó, vou pegar um pontinho da cabeça, qualquer intervalinho e um pontinho aqui, ó, da naninha, tá? Da primeira carreirinha que nós fizemos. Lembra que nós fizemos ali, acho que foi 12 pontos, 8 pontos aqui dentro? Não, na verdade, foi 7, meninas. Tô lembrando aqui, 7 pontos, ó. Uma parte aqui da cabeça e uma parte aqui da naninha. Aí, conforme vai pegando, vai juntando mais a naninha, ó. Já peguei a primeira carreirinha aqui, ó, da cor de pele. Pego uma aqui da cabeça, um ponto da naninha. E vamos rodando aqui, ó, um ponto da cabeça, um ponto da naninha. Um ponto aqui da cabeça. E vai girando, ó, vou girar aqui, solta a parte que eu não costurei, ó. Deixa eu dar uma caidinha aqui. Deixa eu dar uma caidinha aqui. E continuamos aqui. Um ponto da naninha. Um pontinho da cabeça. Um ponto da naninha. Acha lá a parte que tem os 7 pontos, que foi os primeiros 7 pontos que fizemos. Vai girando, ó. Vai girando. E continua aqui, ó. Você pega próximo do pontinho que você parou, tá? E vem aqui um pontinho pra frente. Volto aqui na naninha. E na cabeça. Passar atrás desse pontinho pipoca aqui, eu acho que vai ficar melhor. Tipo assim, quando vocês forem costurar o de vocês, vocês vai pegando o ponto que tá mais fácil, tá? Não dá pra falar exatamente qual ponto será, tá? Ó, vou pegar aqui. Mas escolhe uma carreirinha, ó, porque eu quero deixar assim, eu acho que vai ficar legal, ó. Vai chegar bem pertinho aqui e vai ter os pontos pipoca. Puxa. E pega mais um pontinho. E vamos pegar o último aqui, ó, da naninha. Puxa. Agora eu vou inserir aqui. Eu estou aqui pensando que eu vou fazer diferente essa costura do bracinho. Deixei aqui com esse fio no tom de pele, mas eu vou costurar com a mesma cor aqui pra não destacar na naninha, tá? Na toalhinha, na verdade. Eu vou esconder esse fio aqui por dentro, ó. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Eu acho que vai ficar melhor aqui na hora de fazer o arremate, tá? Agora eu vou entrar aqui, ó, em qualquer intervalinho. Vou puxar aqui também este fio. Puxo. Fiz quatro pontinhos aqui. Lembra que nós fizemos quatro pontinhos, né? Vou fazer aqui um nozinho, ó. Só pra garantir aqui, né, nosso arremate. E vou puxar aqui para o ladinho de dentro. Puxa e vou cortar aqui. Aí, ó, daqui que eu já estou com esse fio que está sobrando. Cadê? Deixa eu fazer com outro bracinho também, que daí nós já vamos ver a distância deles, tá? Então, vou puxar aqui, ó, para o ladinho de dentro. Puxo esse daqui. Puxo esse daqui. E venho aqui, ó, qualquer intervalinho. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para cima. E vou puxar este fio. Vou fazer aqui também um nozinho. Venho no pontinho próximo, puxo, passo por aqui e puxo. Vamos fazer um nozinho. Vamos puxar esse nozinho para o ladinho de dentro. Nem fica aparecendo nenhum nozinho aqui. E vamos cortar esse fio. E nós vamos vir aqui... Deixa eu ajeitar aqui a cabecinha da neninha. Olha como é que fica bonitinho. Esse aqui fica parecendo que é um babadinho de um vestidinho, né? E nós vamos fazer a costura do bracinho aqui, ó, nessa carreirinha que nós fizemos essas correntes aqui, ó, tá? Mas não aqui do lado de cima aqui, ó, nessa carreira aqui. Vamos só medir aqui certinho. Bracinho, vamos por aqui e aqui. Você olha certinho aí para ver se tá ficando na posição certa, tá? Vou virar esse daqui. Aí nós vamos colocar aqui. Deixa eu só ver de que ladinho eu estou. Estou desse lado aqui. Então, daqui, ó, vou caminhar aqui com o meu fio aqui para o ladinho. Vamos vindo assim, ó, por entre os pontos... Para não ficar aparecendo. E vou escondendo ele aqui até sair aqui, ó, nessa pontinha, tá? Vamos ver certinho aqui o bracinho. Você coloca ele assim, ó, em direção à orelhinha, tá? Você tem que ficar aqui, ó, para ficar certinho os dois em direção à orelhinha. Então, eu vou começar a costura daqui, ó. Essa costura aqui é bem simples, tá? Você vai pegar aqui a sua toalhinha. Você vai dobrar ela assim. Ó. Deixa eu ver certinho. Começando aqui. Isso, isso mesmo. Acho que eu vim só um pontinho para cá para me começar... Porque eu estou me sentindo mais segura se eu começar um pontinho para cá. Aí, eu vou pegar o bracinho, ó. E vou passar aqui no primeiro pontinho. Então, eu vou passar aqui. Um. Aí, você vai dobrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desse ladinho assim. Vai pegar junto os dois, ó. Já vai passar uma vez só a agulha, ó. Então, eu vou passar aqui. Já passei um, ó. Aí, agora eu volto aqui para a toalhinha e pego um outro ponto do bracinho. Só para não destacar a cor de pele aqui na naninha, tá? Na toalhinha. Puxo aqui. Fiz dois. Vamos fazer aqui três. E vamos fazer aqui mais um. Quatro. E eu vou pegar mais um aqui, ó. Para ficar bem seguro aqui o nosso bracinho, ó. Mais um pontinho aqui. E vamos voltar aqui. Só para a gente ver aqui como que vai ficar, ó. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. A costura, tá? Aí, daqui, eu vou caminhar novamente. Vou voltar e vou sair lá do outro ladinho, tá? Vamos passar por aqui pela cabeça, para não ficar aparecendo ele aqui. Vou virar aqui e vou sair aqui, ó. Aqui atrás. E puxa. Deixa eu só ver aqui certinho. Isso já foi. Puxa. E nós vamos caminhar até aqui, ó, nessa carreirinha aqui, tá? Depois nós escolhemos o pontinho certo para começar a costura. Então, nós vamos sair aqui, ó. Por dentro ali dos pontos. Vamos puxar aqui. E vamos trazer a nossa agulha aqui para o ladinho direito. Acho que eu vou sair muito para frente, mas nós vamos ver isso agora, ó. Então, aqui está um bracinho. E nós vamos agora colocar o outro. Pega assim, ó. Na mesma direção, tá? Então, eu vou vir aqui neste pontinho. Vamos vir aqui neste. E vamos ver certinho, ó. Está na mesma direção, tá? Você centraliza aí o seu. E eu vou fazer da mesma maneira aqui, ó. Vou pegar primeiro o primeiro pontinho. E daí nós vamos dobrar aqui. E vir passando de um lado para o outro. Ó. Pegar um ponto agora aqui da naninha e outro ponto do bracinho. Novamente, um ponto aqui. Pega sempre as duas laçadinhas, tá? Para ficar bem firme o trabalho. E um ponto aqui. Novamente, um ponto aqui e um ponto aqui. Vamos fazer esse último aqui também para ficar bem firme aqui o nosso trabalho. Ó. Vai ficar dessa maneira aqui a costura. Deixa eu só ajeitar aqui este fio. Que ele ficou um pouquinho deslocado e ficou aparente aqui. Vamos ajeitar aqui. E apertar ele aqui. Apertar o próximo. O próximo. O próximo. E o último. Agora daqui, ó. Vamos sair aqui no pontinho para frente. E vou virar o meu trabalho para arrematar este fio. Ficou melhor porque daí nós ficamos com menos fio para fazer o arremate, tá? Esse fiozinho aqui foi o do início. Então, como que nós vamos fazer? Vou caminhar novamente aqui para o miolinho do trabalho. Vamos vir devagar, né? Uma vez. Passar por aqui primeiro. E andar mais um pouquinho aqui, ó. Vou chegar até esse primeiro aqui. Esse primeiro pontinho, o fiozinho que está aqui. E depois nós vamos arrematar ali o do anel mágico. Vou sair aqui no mesmo intervalinho. Vamos sair aqui no mesmo. Vou aqui dar um nó. Ó. Uma. Duas vezes. Deixa eu tirar esse aqui que ele está entrando junto. E vou entrar aqui. E sair aqui por baixo. Só para esse nozinho entrar para dentro. Ficar um trabalho bem certinho. E esse aqui do anel mágico, ele está vindo junto, não sei porquê. Vou arrematar ele depois. Deixa eu puxar ele aqui. Ele está por baixo aqui, ó. Ele enroscou aqui. Aí. Então, ó. Vou esconder. Depois eu vou esconder esse também, tá? Aí eu vou vir aqui por cima. Só para sair aqui junto com o do anel mágico. Para também fazer o nozinho. Venho aqui, ó. Vou pular um pontinho. Venho no próximo e saio aqui. Junto com esse. E puxa. Agora eu vou fazer o nozinho aqui. Um e dois. Deixa eu ver um pouquinho para cá. E dois. E também entra no mesmo intervalinho e saio aqui para frente. E puxa. Tá? Vou cortar este. E esconder esses daqui. Só colocar para dentro, que eu já fiz um nozinho. E vamos puxar este também. Aproveitar que eu saí aqui próximo. Vou fazer um nozinho com esses dois. Para garantir o nosso trabalho. E vamos esconder eles aqui. Vamos puxar aqui. Vamos puxar aqui. Puxar esta pontinha também. E vou cortar este daqui. E aí aqui embaixo vai ficar assim, ó. Dessa maneira. Sem nenhum pontinho. Nenhuma emenda. Tá? Nenhuma costura aqui. Este daqui. Depois eu vou fazer o arremate dele. Só para a nossa aula não ficar muito longa. Mas aí, ó. Não vai ficar nenhum fiozinho aqui do ladinho de trás, tá? E aqui está a nossa naninha. E a minha câmera para vocês verem melhor, tá? Olha aqui como que ficou linda. Gente, ela é muito fofinha. Esse aqui está parecendo mais vermelho aqui na câmera. Mas ele não é tão vermelho assim, tá? Ele é um cereja. Ó. Deixa eu colocar ela assim para vocês verem. Ajeitar aqui essa parte. Colocar ela dormindo, né? Que eu já vi umas naninhas aí. Umas fotos que as meninas arrumam. Fica coisa mais linda. Ela dormindo. Ó. Ajeita aqui. Gente, é muito fofinha. Olha que fofinha que ela ficou. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. E até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Deixe o seu like para ajudar aqui o YouTube a recomendar os meus vídeos. E tchau. 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 Tchau.